Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz e muito em paz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Eu sempre digo gratidão. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Eu peço sempre com muito carinho para vocês se inscreverem no canal. Também deixa seu comentário e deixa lá o seu gostei. Clica no joinha lá para você me ajudar a ter engajamento com o vídeo. E essa semana eu estava procurando uma matéria para fazer, um texto para fazer. E eu li uma matéria antiga, uma entrevista antiga do Dalai Lama. E ele falou que existem dez coisas que nós fazemos que roubam a nossa energia. Eu achei o tema bacana e eu vou contar para vocês. Todo mundo tem uma carga de energia. E essas energias, elas devem ser bem aproveitadas. Porém, existem coisas que nós fazemos, sem a gente perceber, que eles tiram a nossa vitalidade. Ou seja, a gente tem que evitar deixar que dez fatos, eles extrapolem e a gente começa a ter essa perda de energia. São coisas tão naturais, tão simples, que a gente pode modificar. Por exemplo, a primeira delas é ficar longe de pessoas tóxicas, sabe? Ou pessoas tóxicas. Eu, particularmente, eu fiquei. Eu tinha alguns familiares que eram muito tóxicos e eu acabei me afastando. Eu acabei, não digo brigando, eu só fui desconectando. E hoje eu me sinto muito em paz, porque eu tenho o meu núcleo, né? Ele é muito sucinto. É meu filho, minha nora, minha neta, minha irmã e as pessoas que trabalham comigo. Mas afaste-se de pessoas que consomem a tua energia. Outra coisa que o Dalai falou, tão simples, o que ele disse? Pague as suas contas no tempo certo. Evita fazer dívidas. Porque uma coisa, você, por exemplo, fazer um empréstimo, você faz, usa o dinheiro do banco, melhora alguma coisa e paga. Outra coisa é você ser um acumulador de dívidas. Você ficar atrasando conta de luz, de telefone, conta de água, isso não presta. Isso vai roubar a tua energia. Outra coisa que o Dalai Lama falou, cumpra as suas promessas. Se por algum motivo você prometeu algo a alguém, cumpra. Pode ser pequenininho, pode ser muito grande. Mas você tem que cumprir o que você prometeu. Um outro fator que pode roubar a tua energia é tentar você fazer tudo sozinho. Por que você não delega algumas atividades para outras pessoas? De repente, o que você está tentando fazer, correndo, tentando fazer mil coisas ao mesmo tempo, não faz mais parte do teu karma. Aprenda a delegar. Outra coisa que o Dalai nos ensina é para descansar. Eu, inclusive, foi um dos motivos que eu levei a estudar e ler esse trecho que o Dalai comentou. Eu tive um desabor de saúde em janeiro e ele está certo. A gente tem que aprender a descansar, ter um tempo para descansar o corpo físico. Outra coisa. Tudo que está na tua casa que está desordenado, ou você tem muita coisa na tua casa que é do passado, faça uma limpeza, faça uma limpeza, uma alquimia, uma alquimia ambiental. Sabe, muita coisa velha, quebrada. Sabe por que você não passa isso para frente? Você não vai levar isso para o caixão. Não tem como. Uma vez por ano, passa um caminhãozinho aqui, ele leva algumas coisas que eu não uso, de imóveis, sofás, tudo. Inclusive, meu filho até me ajuda a separar. Então, todo ano eu percebo, sem querer, eu acabo acumulando coisas. E quando eu tenho um monte de coisa no salão, eu acabo fazendo essa doação. Então, é importante, não seja um acumulador. Isso faz muito mal para o espírito. Chico Xavier também dizia a mesma coisa. Cuida da tua saúde. Sua saúde em primeiro lugar. E a gente realmente tem que dedicar mais tempo para a saúde. Outro fator que o Dalai disse. A gente tem que enfrentar as situações difíceis. Você já não é mais criança. Você é um adulto. E como tal, você tem que resolver as coisas e as situações exatamente para você conseguir superar os karmas e viver no Dharma. Aceite aquilo que você não pode mudar. Muita coisa a gente pode mudar. Outras coisas realmente não tem como. Principalmente situações familiares. Então, vamos fazer um trato. Para de reclamar. A gente sabe que a esperança é a última que morre. Mas, em alguns casos, que nem eu tenho uma cliente minha, que ela vive uma situação familiar, não tem como. Ela tem que conviver com essa situação, por mais dolorosa que seja para ela. Então, quando eu falo com ela, ela sempre reclama da situação. Sempre reclama da situação. Existem casos que não tem como. A gente tem que aceitar. O melhor passo é aceitar. E o décimo item do Dalai Lama é perdoar. E o que é perdoar? É deixar para trás. É abrir o coração. É pedir para que a dor vá embora. Uma das maiores fontes de energia é o amor. É a energia que estabelece aqui no coração. Perdoar faz muito bem a alma. Porém, perdoar, a gente tem um outro ponto, não é que você esqueceu, é que você parou de falar naquele assunto. Você perdoou. Você não esqueceu, mas está perdoado. E é isso que a gente tem que melhorar. As pessoas falam assim para mim, Mônica, eu tenho um karma com o meu marido. Na verdade, a palavra karma significa ação, ação e reação. Portanto, todos nós temos um karma. O que a gente tem que fazer é transformar em um Dharma. E como parar de reclamar tanto? Isso mina a tua energia. Então, vamos dar uma limpeza na casa? Vamos aproveitar que a gente está começando o ano? Limpa, limpa os armários, lençóis que podem estar rasgados, travesseiros, sofá. Por que você não deixa para um outro levar ou para ser restituído? Vamos fazer isso? Pensa com carinho. Eu vou ficando por aqui. Namastê, gratidão por um dia de luz.